Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, tô chegando, tô chegando hoje é sexta-feira meu amigo, estamos aí com o pé no final de semana, então o que você vai fazer? Vai aproveitar, vai viajar, vai ficar aqui, ou então faz o seguinte, a partir de agora fica comigo na tela do Namira porque hoje é sexta-feira meus amigos, hoje tem programa Namira encerrando a semana tudo aquilo que aconteceu durante segunda, terça, quarta, quinta e hoje sexta, nessa última madrugada, você vai ficar sabendo a partir de agora aqui na tela do Namira, então vem bailar comigo, vem bailar comigo, porque olha só, teve bandido bailando nessa última madrugada meus amigos vamos para a primeira informação, dois criminosos morreram depois de trocar tiros com a polícia em um condomínio de classe média alta na zona centro-sul de Manaus, com os bandidos, a polícia apreendeu um fuzil e muitas munições Valdi Adriano, caçador de almas, na tela do Namira O tiroteio foi neste condomínio que fica no bairro Chapada o lugar é tido como área nobre na zona centro-sul de Manaus mas isso não impediu que os criminosos fizessem um dos apartamentos de base para armazenamento de armamentos e munições a polícia chegou até o local após denúncias anônimas nos identificamos como policiais, mas não obstante isso, eles dispararam contra a nossa célula que estava dentro do apartamento estávamos com escudo balístico, ele inclusive suportou alguns disparos e aí iniciou-se o confronto, eles foram alvejados agimos em estrito cumprimento do dever legal para afastar a injusta agressão agindo em legítima defesa Não é a polícia que mata, quem mata é a atitude, é a escolha da pessoa de enfrentar a polícia e isso é o que mata então tanto faz ser aqui ou no interior ou em qualquer canto do mundo quem opta por enfrentar a polícia, ele está optando por morrer Segundo a polícia, os bandidos que morreram no confronto não eram amazonenses mas tinham a identidade aqui do estado eles pertenciam a uma organização criminosa especialista em assaltos o grupo pretendia roubar carros fortes e arrombar caixas eletrônicos aqui no Amazonas No local, os policiais encontraram este fuzil 556 que foi usado em um ataque a uma viatura da 22ª CICOM no último fim de semana além do armamento, também foram apreendidos no apartamento várias munições de mesmo calibre e miguelitos que seriam utilizados contra a polícia em uma eventual perseguição Eles praticaram aquele ataque ao carro forte de Humaitá desde lá nós também já havíamos detectado a presença deles aqui no Amazonas e aí nós pegamos aqui, durante a busca, a gente achou aqui a agenda deles onde eles já planejavam atacar vários carros fortes aqui em Manaus estourar caixa eletrônico, eles já tinham aqui um cronograma bem como vendiam drogas e tá aqui as cobranças deles aqui tudo anotada Depois do confronto, os suspeitos ainda foram levados até essa unidade hospitalar da zona centro-sul da capital, onde não resistiram aos ferimentos Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal sem identificação Rasgaram os caras na bala, meu amigo Rasgaram os caras na bala É isso que acontece É isso que acontece Agora você perceba Perceba o quão preparado esses camaradas estavam Estavam preparados para uma perseguição Estavam preparados para uma troca de tiros Estavam preparados para matar policial, minha gente Presta atenção como é que é que as coisas estão chegando Num nível tão alto aqui em Manaus Uma organização criminosa especializada Em assaltos a carros fortes E também a caixas eletrônicos aqui em Manaus Olha a quantidade de bala E isso daqui, minha gente Não é uma arminha qualquer Isso daqui não é chumbo Isso daqui não é pistola Isso é um fuzil Isso faz um estrago numa pessoa Que não precisa de mais de um tiro não Com um tiro só você acaba com a vida da pessoa Mas ainda bem que se eles estavam preparados O DRCO, juntamente com o Grupo Fera Estavam mais preparados ainda Para tentar inibir esse tipo de ação Aqui em Manaus E olha só, gente Quero aqui primeiramente Pedir uma salva de palmas para a polícia Que conseguiu aí Paralisar essa quadrilha Que estava pronta Para fazer várias vítimas aqui em Manaus E olha só, vamos mudar de assunto aqui Porque nesse momento a Meia Chapeama Está ao vivo na delegacia especializada em roubos e furtos Lá no Alvorada para trazer informações Sobre as prisões de cinco integrantes De outra organização criminosa Que cometiam assaltos também Aqui em empresas da capital do Amazonas Caiu? Caiu da... Olha só, minha gente Caiu! Daqui a pouco a gente junta de novo Para trazer a Meia Chapeama ao vivo Aqui no programa Na Mira E olha só, minha gente A gente percebe que hoje em dia, meu amigo Hoje em dia Várias organizações criminosas Especializadas em assaltos a bancos Especializadas em assaltos em pedestres Meu Deus E especializadas em assaltos a empresas Aqui em Manaus É uma coisa que está virando Parece que o camarada não faz curso técnico não O camarada faz pós-graduação Em crimes Aqui em Manaus Meu Deus É muita coisa, minha gente Já? Já podemos chamar? Então vamos lá Vamos chamar a Meia Chapeama Que está lá na delegacia De roubos e furtos Meia Conta pra gente essa história Dessa organização criminosa Que age aqui em Manaus Bom dia, Luiz Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Na Mira Nós estamos aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações No bairro do Alvorada Na zona centro-oeste de Manaus Onde há pouco foi apresentada uma quadrilha especializada em roubos, furtos A empresas aqui na capital A polícia chegou no momento em que eles tinham acabado de furtar Essa empresa lá no bairro Distrito Industrial Quem vai dar mais detalhes sobre essas cinco prisões É o delegado adjunto, doutor Demetrius Queiroz Doutor, vocês já estavam investigando há mais de um mês essa quadrilha, né? Sim, referente a um roubo e um furto A grandes empresas aqui em Manaus São dois crimes que totalizaram aí Um de 400 mil de prejuízo para uma empresa em eletrônicos E outro de 100 mil reais em ar-condicionados Então eles já haviam sendo investigados Já haviam sendo acompanhados Todos os passos dessa organização criminosa E nessa semana agora, né? De ontem, conseguimos prendê-los em flagrante Por furto qualificado, né? Momento em que a equipe abordou na hora certa Enquanto eles estavam saindo do local Para o Distrito Industrial No caso, eles falam alguma coisa para vocês Eles confessam que iam assaltar outras empresas? Todos eles confessam a prática deste crime E dos demais, né? Lembrando que dos cinco Tem que individualizar a conduta de cada um Referente aos crimes anteriores Que estão sendo investigados em inquérito No caso, ele já tem passagens pela polícia, doutor? Todos têm passagens pela polícia Inclusive, tem um que responde por duas tentativas de homicídio E um furto O outro responde a cinco crimes, né? Entre eles, furto e roubo O outro responde por tráfico Então, é uma organização criminosa perigosa No caso, doutor As investigações vão continuar? Há possibilidade de ter outras pessoas envolvidas? E até mesmo funcionários da empresa? A polícia está verificando isso? Temos certeza que há outras pessoas envolvidas Inclusive, diversos receptadores O que dificulta, né? Reencontrar, recuperar a parte do equipamento Do prejuízo das empresas Mas continuaremos os trabalhos E também temos Nosso estudo Nossa investigação Estima o envolvimento de 15 pessoas autotais Autotais, desculpa Ok, doutor, muito obrigada pelas informações Daqui essa organização vai seguir para o presídio da capital Eu volto com você, Luiz, aí no estúdio Obrigado aí, meio chapeão Pelas informações Olha só, essa matéria completa Você vai conferir durante toda a nossa programação Daqui a pouco, no Agora Você vai conferir também Essa entrada ao vivo E mais tarde, no Jornal em Tempo Minha gente Eu estou aqui meio aduentado A garganta está aqui Está só o pigarro Mas a gente vai continuar aqui o programa Porque não pode parar Porque você precisa ficar bem informado Olha só Um casal caiu no golpe da baluda E perdeu 2 mil reais O caso aconteceu na Zona Leste de Manaus Quem conta pra gente que golpe é esse? É o repórter Wanderlei Modesto O homem de sapato azul Na tela do Namira Ocorrência registrada no Nuno Distrito Integrado de Polícia Que fica no bairro de São José Zona Leste de Manaus É o famoso golpe da baluda Embora trata-se de um golpe antigo Mas entretanto ele vem ocorrendo ainda com certa frequência E nesse caso, esse casal Eles foram realizar um saque Lá nessa lotérica É envolvido por duas mulheres Que a princípio o casal achava que nenhuma conhecia a outra E elas informam Olha, eu achei uma quantia Um porta-cartão aqui Com vários cartões É seu Então a outra começa a dizer Poxa, que bom que você achou Aí o casal que estava ali Começa a se envolver na história E a mulher que teria sido a proprietária da bolsa Se diz muito agradecida e fala Não, então tudo bem Então eu vou conversar com o meu patrão E ele vai dar uma forma de agrado para todos vocês Então todos eles saem É possível inclusive ver nas imagens o momento em que o casal E que o casal junto com as duas mulheres sai E o momento em que uma delas vai até esse suposto escritório E volta e fala Olha, realmente eu recebi um agrado de 100 reais e um relógio Aí avisa para o casal Agora vocês dois podem ir lá Quando o casal sobe para ver essa A recompensa deles Aí as duas que já estão Já são comparsas Já havia já uma relação entre elas Agora você tem que deixar a bolsa de vocês aqui Para, é uma forma de garantir como vocês vão voltar O casal acaba sendo envolvido Nessa fantasia que eles inventam Deixa ali a bolsa onde está ali 2 mil e pouco mais de 2.200 reais Junto inclusive com alguns pertences pessoais E sai, passa um carro pela via Levam as duas mulheres autoras do golpe E as duas vítimas quando retornam já não encontra ninguém E com as divulgações dessas imagens Nós acreditamos que os nossos telespectadores Os populares que estão aí fazendo parte dessa audiência Irá entrar em contato Seja através do 8.1 ou nosso diz que denúncia Que é o 994 50 91 40 E denunciar diretamente para a minha equipe de investigadores Se você não quer que o seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Toma do Sapato Azul para o programa Na Mira Obrigado aí Wanderlei Modesto Esse golpe aí é velho meu povo Esse golpe aí já é velho E as pessoas, é incrível como as pessoas se aproveitam da ingenuidade do ser humano A pessoa pensa ali que vai ser beneficiada Vai ter alguma coisa, mas acaba sendo lesada Minha gente, por isso que a gente fala Sempre desconfie de alguma coisa Sempre desconfie de alguma coisa Para que isso não aconteça com você Porque hoje em dia O que mais tem é gente aí esperta Querendo estar dando rasteira nos outros O que mais tem é gente esperta Então a gente alerta você Sempre que alguém chegar com um papo diferenciado para você Suspeixe Não caia nesse golpe não Mas esses dois aí Esse pessoalzinho aí Acabou para eles Acabou para essa unidade aí Já estão procurando Apareceram na mira E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vocês estão presos Daqui a pouquinho vocês estão aqui É assim, atrás das grades aqui Acabou Vamos para a próxima Minuto oferta Olha só Trazendo aqui Só notícia Começamos aí com uma notícia Duas notícias boas De prisões que a polícia fez Depois mostramos aqui Para você que está em casa Começar a denunciar essa bandidagem aí Agora vamos melhorar um pouco mais Porque isso nem foi notícia ruim não Bandido atrás das grades Bandido sendo procurado É notícia boa Mas para melhorar ainda Novidade no Minuto oferta Com Emerson Santos Olha gente Eu estou aqui no Barateiro A economia do seu dinheiro Aqui na Compensa Olha todo mundo comprando aí Aproveitando Economizando O melhor lugar você encontra Aqui com grandes ofertas e promoções Você vai encontrar o todinho aqui De R$ 1,59 E mais promoções aí de costela Peito Olha gente O festival de promoções aí No nosso açougue Para você aproveitar Hoje sexta-feira Amanhã no sábado Para você comprar E economizar Olha gente A bolacha Você encontra aqui de R$ 2,39 O trigo De também É claro De R$ 2,39 E mais Vem comigo aqui Que está todo mundo comprando Comprando Aproveitando Economizando Aproveitando as promoções Você sabe Barateiro A economia do seu dinheiro Vem cá telespectador Que nós temos aqui O macarrão R$ 1,49 Você vai encontrar aqui também E tem um creme de leite Mococa aí De R$ 1,79 Preço campeão Você vai encontrar aqui É claro Compensa No coração da compensa Você encontra O barateiro A economia do seu dinheiro O quilo da cebola R$ 3,79 E mais Fralda sapeca R$ 3,79 Economia aqui mesmo Com certeza Supermercado barateiro Aguardando por você É isso aí Para você É claro Atenção Atenção A cesta Está valendo a cesta Olha aí O número é 98201 1217 Para você mandar Um WhatsApp agora Para você concorrer A uma cesta 98201 1217 Isso mesmo Cesta garantida Garantida agora Então pronto Se você quer ganhar uma cesta Vou repetir o número Para você 98201 1217 É claro Para você Ganhar Um grande abraço Para vocês Para todos vocês Mas os clientes Também estão no melhor lugar Barateiro A economia do seu Dinheiro É isso aí Volto contigo Luiz Mano Bora fazer compra É contigo Obrigado aí E aí meu senhor Santos Minha diretora Será que eu posso participar Vou pegar meu celular Para ver se eu consigo Ganhar essa cesta aí Que eu estou precisando Olha só Um homem foi preso Suspeito de raptar Uma menina de 11 anos de idade Na zona norte de Manaus Ele pegou a criança Na porta da escola E disse que conversava com ela Por meio de um aplicativo De mensagens Camarada Nós mostramos esse caso aqui E agora a matéria completa Na tela do Namira Paulo Adriano Castro De Souza De 22 anos Foi preso na casa dele Na comunidade Mutirão No Novo Aleixo Zona Norte de Manaus O homem é suspeito De estuprar Uma criança de 11 anos de idade Na zona norte As investigações iniciaram Depois que a mãe da menina Veio à delegacia E registrou Um boletim de ocorrência Pelo desaparecimento dela E a gente acha importante Essa divulgação Para que as famílias Observem seus filhos Nas redes sociais Ela é apenas uma criança De 11 anos Então ele está sendo flagranteado Ele foi indiciado Por estupro de vulnerável Segundo a polícia O suspeito teria pego A criança na porta da escola E ele alegou em depoimento Que teria conhecido a vítima Em um aplicativo de conversas E disse ainda Que estaria conversando com ela Desde o final do ano passado E eles combinaram Conversaram E ele a pegou na porta da escola Inclusive ela mentiu Para a mãe Para a motorista Para facilitar isso Então assim Era um adulto Que estava por trás Aí desse plano E eles acabaram Conseguindo despistar A escola A família E aí Graças a Deus Não culminou Numa tragédia maior Nesse vídeo Nesse vídeo Paulo aparece Andando com a garota Próximo da escola Ele leva a menina Para a casa dele Onde cometeu o estupro Foi através destas imagens Que a polícia Conseguiu identificar o suspeito Depois de perceber Que a polícia Estava à sua procura O homem decidiu Deixar a vítima Em um terminal de ônibus Na zona leste de Manaus Onde ela foi encontrada Pelo pai No momento em que Pregava cartazes Do seu desaparecimento Paulo foi indiciado Por estupro de vulnerável E encaminhado Para o centro De detenção Provisória masculino Na BR-174 Só deixou a menina Porque percebeu Que já estavam atrás dele Mas e se a polícia Não começasse trabalho antes E se o pai Não estivesse pregando O cartaz dela Quanto tempo Que ele ficaria com ela Camarada desse aí Não tem nada na cabeça não Camarada desse aí Não tem nada na cabeça não 22 anos 22 anos A gente mostra Muitas das vezes aqui Abusos De pessoas com 35 40 anos O camarada é novo 22 anos Tinha toda uma vida Pela frente Eu não sei o que passa Na mente De camaradas como esses aí não Olha só No Facebook Fazendo propaganda aqui Minha diretora Olha só Nas redes sociais Meu povo Esse caso repercutiu muito Porque é algo Que a gente não está acostumado Que um pai Mamãe não está acostumado Agora Ele fez Induziu a menina A mentir para os pais Induziu a menina A disfarçar a situação Mentir na escola Né Isso daí a gente tem que chamar Para Esse é um caso Que percute em vários lados Primeiro Mamãe e papai Fiscalizar E com quem Que seu filho Conversa O que fica fazendo No computador Até a tarde Entendeu No celular Tem que fiscalizar Hoje em dia A tecnologia Dá para bloquear tudo Dá para bloquear A navegação Do seu filho Os aplicativos Que podem ser baixados Tem toda uma tecnologia Agora não tem desculpa Entendeu Não tem desculpa Eu não quero Somente Por culpa Nos pais Da menina Não quero Porque quem mentiu Foi ela Não quero colocar Culpa nos pais Mas ajam De uma forma Mais preventiva Ajam de uma forma Mais preventiva Papai Mamãe Construam um relacionamento Com seu filho Converse com ele Entendeu Se programam Tem uma coisa Que minha mãe Sempre fazia Minha mãe Eu estudava a tarde Minha mãe saia cedo Para dar aula Ela fazia Meu filho Não abre o portão Para ninguém Nem gente estranha Nem gente estranha Para que não possa acontecer nada Nunca ninguém ia lá Na porta de casa Mas aí todo dia Ela falava a mesma coisa Que era para aquilo Ficar gravado na minha mente Para eu ter a certeza De que eu não poderia Não cometeria isso Entendeu Então agia de uma forma preventiva E é isso que os pais Precisam ter Porque o que mais tem Na internet É gente com esse tipo De comportamento É pedófilo É estuprador É gente que quer fazer o mal Todos os dias Nós estamos mostrando Casos assim Que estão virando Estão virando normais Aqui em Manaus Estão cada vez Se tornando normais Aqui em Manaus Então é esse o conselho Que eu dou para você Pai Para você mãe Para você avô Que criou seu neto Para você que cuida Sempre de uma criança Esse mundo hoje Está virado de ponta cabeça Gente Hoje não dá para confiar Mais ninguém Não confio nem no Davis Que está segurando a câmera aqui A qualquer momento Ele pode querer derrubar a câmera Pode confiar em alguém Estou brincando Davis Vamos lá para o próximo assunto Pelo menos 15 pessoas Começaram a ser ouvidas ontem Na comarca de Coari Sobre a morte de uma criança Também de 3 anos Que repercutiu muito Nas redes sociais Que foi vítima De um latrocínio município O crime Foi em novembro de 2018 Quem foi lá E conferiu todos os detalhes Foi o nosso querido Caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira É isso mesmo A justiça de Coari Município que fica a 363 quilômetros Linha reta aqui da capital Ouviu nesta quinta-feira Sete réus Por envolvimento No assassinato De uma criança De apenas 3 anos Identificada como Francine Carvalho de Macedo Ela foi morta Em novembro de 2018 No momento em que o trio Invadiu a casa do avô dela Um homem identificado Como Francisco dos Santos De 65 anos O trio anunciou um assalto Para levar a quantia De 13 mil reais E segundo informações Da polícia Informações privilegiadas De um amigo da vítima É que teria passado A esses criminosos Para que efetuassem Esse roubo Na casa do avô da menina O fato é Que o homem de 65 anos Na ocasião Reagiu ao assalto E aí foi baleado Junto com a criança E os bandidos Fugiram sem levar Nenhuma quantia De lá da casa De lá para cá A polícia conseguiu Prender dois suspeitos Por envolvimento Nesse assassinato Nesse latrocínio Consumado E os outros dois Seguem foragidos Inclusive O autor dos disparos A justiça agora Ouve testemunhas E também Os réus Para tentar localizar Esses suspeitos Que ainda não foram encontrados Lá no município Os criminosos Os criminosos Não mandei falar nada Para não me complicar aqui Mas esse bando de animal Pegaram E acabaram atirando Na criança Infelizmente Não conseguiu E sobreviver Esses cavalos É isso que eles são Gente Não é nada Pegar E Está perdido Meu amigo A polícia civil De Itacoatiara Prendeu um homem Que matou Um mototaxista Em 2015 A facadas E ele estava foragido Quem conferiu Isso aí Foi o William Cidade Que é correspondente Lá no município Para a tela Do Namira A polícia civil Do município De Itacoatiara Apresentou agora há pouco O Darlene Costa De Oliveira É o mesmo Que está envolvido Em um homicídio Que aconteceu Num local conhecido Aqui no município Como Luz Vermelha No bairro Jauari O crime aconteceu No ano de 2015 Segundo o depoimento De Darlene Ele matou Um mototaxista Cleomar Gama Cardoso Por não concordar Com o namoro dele E sua irmã Cleomar morreu Depois de ser atingido Com duas facadas E após esse crime Ele se evadiu Da sede do município Aí chegaram Denúncias De que ele estaria No interior Porém não falavam Exatamente Qual comunidade Então nós conseguimos Descobrir Que ele estava Em uma comunidade Localizada no Mandií Que fica longe Do município De Itacoatiara Aproximadamente Uma hora e vinte minutos E hoje Fomos até o local Após visitarmos Algumas residências Chegamos até A casa dele Onde nós Justamente Apresentamos O mandado de prisão E fizemos A condução dele Para a nossa delegacia Onde ele confessou A autoria do crime E agora será encaminhada A unidade prisional De Itacoatiara De Itacoatiara Sendo assim Mais um homicídio Fechada A investigação E agora A disposição Da justiça Para que ele seja Devidamente Penalizado É isso aí Como é que você está Tudo bem Como é que está a família Gente boa E a comunidade Está tranquilo Está tranquilo Tudo certinho E o almoço Está resolvido Daqui a pouco É Budimar Júnior Estão pedindo Para eu parar De dar confiança Para o Júnior Olha só Vamos diretamente Para Parintins Cinco pessoas Que foram presas Na primeira fase Da operação A Areti Foram transferidas Ontem Para o presídio local Todos os suspeitos De envolvimento Com tráfico De drogas Tadeu de Souza Diretamente Da Ilha Tupinabarana Para a tela Do Namira Bom dia Luiz Bom dia você em casa Bom dia parintinenses Que acompanham As informações Aqui Da terceira Delegacia Interativa De polícia Nós estamos aqui Na terceira Dipe Acompanhando Uma transferência Mais uma transferência De presos Cinco presos Que estavam aqui Na carceragem Da terceira Dipe Foram transferidos Para a unidade Prisional de Parintins Foram transferidos João Dácio Lima Neto Dezenove anos Sormane Dos Santos Ribeiros Cinquenta e dois anos Pedro da Silva Campos Filho Fofura Vinte e oito anos Wilson Taylor Frade da Silva Vinte e quatro anos E Cláudio Júlio Pereira Mello Vinte e nove anos Todos suspeitos De envolvimento Com o tráfico De drogas Os cinco Foram presos Na primeira fase Da operação Arati Deflagrada No início da semana Pela Secretaria De Segurança Pública Do Estado Para combater O tráfico De drogas Em Parintins E quem coordena Essas transferências É o policial civil José Maria Castro Que fala conosco A respeito Desses cinco Que já estão A caminho Da unidade Prisional Exatamente Atendendo a determinação Do delegado Doutor Everett Que está aí na delegacia No comando do terceiro DIP Passamos Agora há pouco No IML Fizemos o exame De corpo de delito Todos os cinco Finalizando Entregamos ele aí No presídio E vão aguardar A decisão Da justiça Uns são Por tráfico De torpecente Outros por tráfico E associação Associação criminosa Então como eu falei Todos já passaram Por exame De corpo de delito Estão sendo encaminhados Agora para o presídio Muito obrigado Ao policial civil José Maria Castro Portanto mais cinco Presos Suspeitos De envolvimento Com esses crimes Que há pouco O José Maria Falou para a gente Já estão Na unidade prisional De Parintins Volto com você No estúdio Luiz Obrigado aí Tadeu de Souza Olha só Aí já não teve mais Chance para nenhum Desses camaradas Foram direto para o presídio Está fazendo coisa errada Meu amigo Só tem um destino Presídio ou cemitério Olha só meu povo 10h45 Daqui a pouquinho Eu volto Não sai daí não É rapidinho Tem mais informação Para você Tem muita coisa ainda Aqui no programa Da mira O último da semana Então não perde Já já eu volto aqui Com você Correia 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 Correia